Sensual, o movimento sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, já tá chegando o Braga Boys começa a dançar que é uma bomba Oi galerinha muito louca, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Pan E hoje estou tentando trazer para vocês mais uma gameplay com essa sniper linda WM Metal Líquido Que veio na caixa Metal Líquido 2, atualização do mês passado, aliás, mês passado não, é também o dezembro Opa, opa, ai meu Deus, opa, começamos bem E essa sniper veio, essa metal líquido WM Metal Líquido veio na atualização de outubro Na segunda parte da atualização do Dia das Bruxas E a caixinha dela custa lá 1300 EP Você pode ganhar também a Mouser Metal Líquido Que é uma linda pistola, linda lá E metal líquido, armas metal líquido são lindas, né gente E eu muito obrigada ao Thiago, que me emprestou a conta E quem correu atrás da conta para mim foi o Gabriel Que tipo assim, a conta é do Thiago Mas quem me emprestou foi o Gabriel, que é amigo do Thiago Que pediu para o Thiago me prestar conta, entendeu? Mais ou menos assim E gente, eu postei esses dias na página que meu mouse está horrível Posso tentar jogar fora, só que ainda não deu para comprar outro Então, eu tenho que me virar com esse mesmo Então tem horas que talvez vocês já vão ver como já aconteceu Não sei se vai acontecer de novo de falhar Aí na hora que eu vou tirar aqui Em vez de mudar a mira, ele muda para a faca Enfim, está uma loucura Mas aí tem que me virar A pano é muito boa, não esquece Mas o mouse também não está ajudando E gente, o que eu tenho para falar para vocês dessa AWM É que ela é linda Todo mundo sabe, é uma das AWMs mais lindas do jogo Ai, meu Deus, que deu certo E o que ela tem de diferente para a AWM normal É que ela é mais nerdinha, porém o reload dela é mais rápido E ela tem mais munição também Que é a AWM normal Então, não parece, mas ela tem a diferença E é uma AWM muito linda Você tem os seus EP aí Vale a pena roletar nela E porque você pode ganhar também a Mouser Então vou postar, fiquem ligados que eu vou postar o vídeo da Mouser Logo mais depois que eu postar esse aqui Não vai demorar muito Eu vou postar o da Mouser Ai, caraca, errei Da Mouser Mouser Metal líquido, tá bom, gente? Então, gente, vamos ver Muito obrigada por assistir o vídeo Se você gostou, deixa seu like aí Não deu para fazer um frag muito legal Porque além do Mouser não estar me ajudando Ainda tem meus probleminhas com o Sniper Mas eu estou aprendendo, gente Estou treinando muito aí Para melhorar cada dia mais Tá bom, gente? Então, muito obrigada, gente Ai, meu Deus Então, gente, é isso Um beijinho e até a próxima